Nesse vídeo você vai conhecer quais são os componentes essenciais que você precisa adquirir para começar a montar o seu computador. Vamos à relação dos itens. O primeiro item que você precisa escolher com cuidado, na minha opinião, é o processador. Defina bem o processador, lógico, dependendo do seu orçamento, compra aquele que estiver dentro do seu orçamento. A gente pode fazer um vídeo posterior também indicando para cada tipo de orçamento um processador mais adequado. Mas o que você precisa entender nesse vídeo introdutório é que atualmente só existe dois fabricantes de processadores, a Intel e a AMD. Então você precisa escolher entre uma dessas duas fabricantes para que você possa escolher os demais componentes. Então você escolhe, a AMD tem diversos modelos e a Intel também tem diversos modelos. Então você vai precisar fazer uma pesquisa para entender qual processador que se encaixa melhor no seu bolso e naquilo que você pretende fazer. Se dinheiro não for problema para você, então você pode comprar tanto da Intel quanto da AMD os tops de linha que serão extremamente bons. Mas a primeira peça que você deve tomar cuidado na hora de definir é o processador. Então escolha com sabedoria. Agora que você escolheu qual fabricante de processador que você vai comprar, se Intel ou se AMD, outro detalhe que você precisa se atentar é sobre a placa-mãe. Existem diversos fabricantes de placas-mãe hoje no mercado. Então uma coisa que você precisa saber é que se você comprou um processador da AMD, a sua placa-mãe tem que ser compatível com esse processador da AMD. Se você comprou um processador da Intel, a sua placa-mãe tem que ser compatível com processadores da Intel. Outra coisa que você também deve se atentar na hora de escolher a sua placa-mãe é conferir se o socket da sua placa-mãe é compatível com o socket do seu processador. A gente pode destrinchar isso aí em um vídeo futuro. Mas você precisa saber. Se você comprou um processador AMD, a sua placa-mãe tem que ser compatível com esse processador da AMD. O processador da AMD não funciona em uma placa-mãe para processadores Intel. Do mesmo jeito, placas-mães que são fabricadas para processadores Intel não funcionam com processadores AMD. Então, muita atenção. Se o seu processador é Intel, você precisa identificar. Quando você compra o processador, lá indica qual é o socket desse processador. Então você tem que comprar uma placa-mãe compatível com esse socket. E outro detalhe bastante importante é o chipset que comanda a placa. Compre aquela placa que tem o socket que se acomoda com o seu bolso. Mas repito, se o seu problema não for dinheiro, não se preocupe com isso. Compre o socket mais mordendo que você puder. Agora que você já escolheu o seu processador, a sua placa-mãe, é hora de falarmos sobre armazenamento. Existem dois tipos de armazenamentos, por assim dizer, que compõem a montagem de um computador. O armazenamento em massa são aqueles arquivos que ficarão salvos depois que você desliga o seu computador. Daí nós estamos falando sobre HDs. Esse tipo de HD aqui é um tipo de HD convencional, né? Que está caindo em desuso. Mas ainda existem muitas pessoas que utilizam esse modelo de HD, né? Por que eles estão caindo em desuso? Porque esse é um dispositivo eletromecânico. Dentro desse dispositivo, né? Tem partes mecânicas. E ele é um dispositivo muito frágil. Ele acaba se danificando com muita facilidade. No lugar desses dispositivos, né? Estão sendo substituídos por esses daqui. Esse é um HD, mais moderno, né? São os conhecidos SSD. Que praticamente dominou o mercado. Todo mundo usa. Esse aqui é um que eu uso aqui no meu computador. Ele está bem arranhadozinho, porque esse aqui já tem tempo que eu comprei. Né? E o mais moderno depois do SSD é esse modelo aqui, ó. Você veja que o negócio está, a cada dia que passa, está ficando menor, né? Passamos disso, para isso e agora para isso aqui. Esse daqui é um tipo de SSD conhecido como MVME M2, né? Excelente, muito rápido. Esse daqui é que eu uso também no meu computador. E o outro tipo de armazenamento é o armazenamento que depois que o seu computador é desligado, tudo que está armazenado nesse tipo de memória é perdido. Que é o caso da memória RAM, né? Então, outro detalhe que você precisa se atentar na hora que você vai comprar a sua memória RAM é saber se a sua placa-mãe é compatível com o tipo de memória que você quer comprar. No caso, esse daqui é um tipo de memória chamado DDR4. A sua placa-mãe, ela precisa ser compatível com esse tipo de memória. Senão, ela não vai encaixar lá no slot de memória. Reparem só. Aqui nós temos a nossa placa-mãe. E aqui, ó, são os slots para módulos de memória. Vocês podem ver que essa placa-mãe aqui, ela suporta quatro slots de memória RAM. Então, essa placa já é compatível com memória DDR4. Se eu fosse querer utilizar um outro tipo de memória, não iria encaixar aqui. Só para vocês perceberem. É assim que a gente instala um módulo de memória. Coisa mais fácil do mundo. Olha lá. Então, é muito importante você prestar atenção na hora de comprar a sua placa-mãe. Porque além de ela precisar ser compatível com o tipo de processador que você comprou, ela também precisa ser compatível com o tipo de memória que você quer comprar. Tem outros detalhes que envolvem, que não cabem aqui nesse vídeo. Mas nós, se vocês quiserem que eu fale sobre o assunto, escreva aqui nos comentários que a gente vai falar. Vamos continuar o vídeo. Outro item que eu julgo importante, para quem quer montar um bom computador, é se preocupar também em comprar uma placa de vídeo. Claro, esse modelo aqui é um modelo antigo, já está em desuso. Eu estou utilizando esse modelo só para ilustrar aqui, para que eu não precisasse tirar o modelo que está dentro do meu computador. Mas você precisa entender o quanto é importante ter uma placa de vídeo instalada no seu PC. É ela que vai auxiliar nos gráficos do seu computador. E se você pretende montar um computador para jogos, você também precisa gastar uma quantia considerável nesse item aqui, a placa de vídeo. Geralmente, os itens mais caros na montagem de um computador estão no processador, na placa-mãe e na placa de vídeo. Às vezes, a placa de vídeo acaba sendo mais caro do que uma placa-mãe. Mas, como já falei, se o seu problema não for dinheiro, geralmente o problema da grande maioria das pessoas são os valores que são cobrados por esses itens. Mas, se o seu problema não for dinheiro, compre aquele que vou... Compre o melhor. Compre o melhor. Se o seu problema não for dinheiro, claro. No meu caso, o meu problema é dinheiro. Dinheiro pouco. Esses são os itens fundamentais que compõem a montagem de um computador do tipo desktop. Claro, existem outros itens que você vai precisar comprar para que você possa montá-lo completamente. Mas, não são itens fundamentais. Como, por exemplo, gabinete. Você vai precisar comprar um air cooler ou um alte cooler para refrigerar o seu processador. Você vai precisar, claro, de uma fonte que eu deveria ter colocado aqui, mas não coloquei. Mas, estou falando agora de uma fonte para que você saiba comprar. Para comprar a fonte, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Você precisa somar a potência consumida por cada uma dessas peças para que você possa comprar uma fonte adequada que vai suprir toda a demanda que todos esses itens juntos vão demandar da sua fonte. Então, tem muitas pessoas que não se preocupam com esses detalhes, deixam a fonte de lado, minosprezam a fonte, compram qualquer fonte, depois montam o computador, o computador acaba não funcionando como deve funcionar. E eles não sabem por quê. Muitas das vezes foi porque eles negligenciaram a importância de uma boa fonte para que o seu sistema possa ser um sistema perfeito. Então, como já falei, só repetindo aqui, você vai precisar de uma placa de vídeo, você vai precisar de um processador, uma placa-mãe, memória RAM e dispositivos de armazenamento. Aí, nos dispositivos de armazenamento, você pode escolher entre um HD convencional, entre um SSD ou um NMVE M2, M.2, que são os dispositivos de armazenamento mais rápidos que existem. Espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha ajudado vocês no perfil. Tá bom? Forte abraço, até a próxima, fui!